E aí pessoal de Açatubi, que bom, dizem que santo de casa não faz milagre né, geralmente é difícil a gente eleger alguém que é da cidade, sou de Buritama, olha que legal, estou aí 50, 30 quilômetros longe de vocês, não é? Por isso que eu estou pedindo voto, porque como eu não sou de casa, eu posso provar para vocês que eu tenho muito mais a mostrar do que esses que estão aí, que vocês conhecem. Tenho capacidade, sou inovador, tenho currículo que vocês, tenho certeza que vão pesquisar, fiz um aplicativo que vai deixar, desde já, mostrar para vocês que podemos iniciar as coisas certas, né? Espero que vocês baixem e depende só de você. Vamos mudar, é preciso de 30 mil votos, Açatubi e Birigui elegem tranquilamente outro candidato aqui da região. Buritama não consegue, Lourdes não consegue, porque é muita gente batendo aqui. Provavelmente em Birigui é a mesma coisa, Açatubi é a mesma coisa, mas eu acho que eu tenho condição de ser e representar como candidato o seu voto. Muito obrigado, um abraço a todos.